Marcos, eu e você, a gente foi trocado na maternidade, você tá entendendo? Nossas vidas foram trocadas? Você é filho da Helena e do Bruno. O que a gente vai fazer? A Helena vai ter que explicar porque ela escondeu a verdade do pai e do filho dela por tanto tempo. Isso vai ser agora. Hoje? Oi, mãe. Demorou 25 anos, mas finalmente encontrei o caminho de casa. Elas por elas. O que a gente vai fazer?